E é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA Vamos aí pessoal, FIFA 22 FUMETIM Vamos começar então fazer aqui o DME do Haaland 98 de overall, cartinha Momentos Haaland aí no City né Vamos dar uma olhada lá quanto custa, lembrando que a gente tá fazendo dia 27 de 8 Você tem 5 dias aí pra finalizar aqui esse DME tá Então vamos lá no FUTBIN ver quanto custa aí tá gente Vamos dar uma olhada quanto tá custando Pra você fazer a cartinha do Haaland você vai gastar mais ou menos 270 aí Pra Playstation, 276 pra Xbox e 282 aí pra PC Vamos ver o que que pede, são 3 elencos aí né O primeiro elenco aí pessoal, é um elenco aí com 87 de overall, 55 de entrosamento E um pelo menos jogador do City aí Segundo elenco, é um jogador da Premier League Classificação geral 8, 9, 45 a química do time aí Terceiro, pede pelo menos um IF, que é aquele jogador de seleção da semana Ou um TOTS, que é aquele jogador da seleção da temporada né Classificação geral 90, química do time só 40 tá gente Vou deixar esse link aí na decisão do vídeo Lembrando 5 dias aí pra você finalizar esse DME Então vamos lá, vou mostrar aí pra vocês como eu fiz aqui o primeiro né Vamos aí então, em vez de ir pro primeiro, vamos pro último E vamos ganhar aqui um pacote elétrico de jogadores Pede aí pelo menos jogadores da seleção da semana TOTS 1 né Que tá pedindo, ou da temporada né Classificação 90 aí Então vamos mostrar pra vocês, a gente tá enviando aqui o CUTOIS Cartinha da seleção da temporada, jogador da Bélgica aí Cartinha repetida que eu tinha aqui Lateral direita Williams, cartinha ouro comum da Inglaterra né A gente tá enviando também o zagueiro La Celeste Cartinha ouro comum da Inglaterra aí também A gente vai enviar aí pessoal o AQ, cartinha ouro raro da Holanda Estaremos enviando também o goleiro raro da Finlândia Estaremos enviando também aqui o meio campista aí Cartinha ouro raro Sabitzen da Áustria né Vamos enviar também Bruno Fernandes Cartinha da seleção da temporada, português aí Vamos tá enviando aqui o Cianaglu Seleção da temporada, da Turquia Vamos enviar também o Plata Cartinha Tog e do Conebol Libertadores da Colômbia aí Vamos enviar ela, vamos enviar também o Moptar Cartinha seleção da temporada Jogador da Alemanha aí né Vamos enviar aqui também gente O goleiro Noia, seleção da temporada Jogador aí, goleiro da Alemanha repetido aí tá gente Então é isso O nosso deu 55 de entrosamento Pede apenas 40 né E a química do time, e a classificação geral 90 Bateu ali então vamos enviar E já começa aqui pelo DMA mais alto né É isso, vamos então pegar aqui gente Vamos abrir então aqui o pack Lembrando que a gente tinha alguns jogadores aí Repetido né, então Vamos ter que guardar eles Quero os dois goleiros aqui repetidos né Então sim, agora depois que a gente já usou eles no DME Aí fica livre ali pra gente poder guardar Tá, então agora sim vamos abrir o pack O 82 garantido Esperamos que venha a TOT aí, vamos ver Não veio nem telinha né Só veio zagueiro alemão Veio o Sully aí que a gente vai usar aí no próximo DME Tá gente, então foi isso aí Assim que estiver pronto o próximo DME A gente já retorna aí pessoal É isso aí pessoal Então vamos pra mais um DME aqui Dessa vez aí do... É o 89 né, 45 de entrosamento Vamos ganhar um pacote pequeno aí Jogadores raros né Então vamos lá mostrar pra vocês como a gente tá fazendo Estamos mandando aqui o goleiro aqui Leon Ramon Prata comum, espanhol né Vamos mandar aqui também Lateral direita Coleman, cartão ouro comum Irlanda Zagueiro Sully Cartão ouro raro da Alemanha Vamos mandar aqui também O Bruno Henrique Seleção da temporada brasileiro Estaremos mandando o Araújo Seleção da temporada do Uruguai Repetido aqui que eu tinha O Boril Cartão ouro comum Da República Tcheca Vamos mandar aqui também João Paulo Seleção da temporada brasileiro aí Vamos enviar também O goleiro Ischumichu Cartão ouro raro da Dinamarca Estaremos enviando também O Oscar Seleção da temporada brasileiro Vamos enviar o Diaby Seleção da temporada da França Aí francês E vamos enviar a cartinha do Payet Seleção da temporada Francês também Tá gente Então vamos enviar aqui né Já pegar o pack ali né Abrir o pack aí que vem Mais um pack Vamos guardar as cartas ali que tinham repetidas né Que a gente utilizou no STME Tudo isso aqui veio repetida né A gente abriu um pack aí e veio né Então Tá feito agora sim Vamos aí pegar então esses seis aí E ver se vem alguma coisa legal né Vamos ver Telinha Francês Goleiro E ver aí Magna 84 aí E aqui Bom que vem tudo negociável né Então a gente guarda As demais a gente deixa lá pra negócio Pessoal é isso aí Depois a gente continua aí Daqui a pouquinho com o próximo DM E é isso pessoal Vamos então finalizar aqui O DM aqui do Do Hallad Lembrando aí Nesse aqui A gente voltou aqui Vamos fazer o primeiro né Pede pelo menos o jogador do City Pelo menos um Classificação geral 87 Entrosamento é 55 E ganhamos um pacote Ouro Prime Pequenos jogadores Então Apertei aqui gente Vamos lá mostrar pra vocês Que a gente vai utilizar Lembrando que o link Vai estar na descrição do vídeo Do Futebol Que você vai montar aqui Mais em conta Então primeiro a gente está usando aí O Martinez Cartinho Ouro Raro aí Jogador argentino Goleiro né Estamos mandando Lateral esquerda Svensson Cartinho Ouro Raro Da Noruega Vamos mandar aqui também O Patino Cartinho aí Do Tote GS Da Conembol Libertador né Jogador do Paraguai Zagueiro Vamos mandar também Um zagueiro aqui Catalão Cartinho Cartinho também Tote GS Da Conembol Libertadores Argentino aí Vamos mandar essa cartinha também Lateral esquerda O Rob Eterson Vamos mandar cartinha dele Cartinho Ouro Raro Da Escócia Vamos Estar enviando aqui também Um Banega Cartinho da seleção Na temporada Argentino Cartinho repetido Que eu tinha aqui Vamos mandar O Enderson Cartinho Ouro Raro Da Inglaterra Vamos enviar também O Kovacic Cartinho Ouro Raro Da Croácia E vamos enviar aqui O Grealish Cartinho Ouro Raro Da Inglaterra Também Vamos enviar aqui O Stirling Cartinho Ouro Raro Da Inglaterra Também E vamos enviar Daniel Podense Cartinho Ouro Raro De Portugal Nossa aí Deu uma classificação De 87 Pede 87 59 Entrosamento Pede 55 Pede o jogador Do City A gente está mandando Do City aqui O Grealish Que é do City Tá gente Então esse é o time Que a gente vai enviar Vamos então Finalizar aí A carta E pegar a carta Do Voland A ida dele Para o time Do City Do Manchester City Então Recebendo a cartinha Do Wallet Pessoal Seja bem-vindo Deixe o like Cartinha momentos Do Wallet Cartinha bacana 98 De overall O jogador Do City Seja bem-vindo Deixe o like Para fortalecer o canal Sejam todos Bem-vindos Obrigado Pela presença Obrigado pelo like Seja sempre bem-vindo Lembrando aí Qualquer dúvida Em relação a fazer Esse DME O link do site Foi te comentar Na descrição Desse vídeo O qual você pode Ver aí Como você vai Montar ele Mais em conta Tá gente Então a gente Já finalizou aí Estamos finalizando É dia 28 do 8 A data que a gente Finalizou o DME Tá Então o DME Que vale bastante A pena aí É uma cartinha Diferenciada aí Também né Embora Temos mais 30 dias aí Para poder aproveitar Essas cartinhas Poder aproveitar O máximo Aí Comenta aí pessoal Se você fez Essa cartinha Né É O que você achou Dela Né Se você experimentou Se você jogou Com ela Vamos ver aqui Então As características A característica da carta Vamos dar uma olhada A gente tinha aqui A carta do Banega Repetida Que a gente mandou No DME Vamos dar uma olhada Aqui o Vólat Cartinha momento Jogador aí Com 1,94 de altura Alta pro ataque Baixa para defesa Finta 4 Perna ruim de chute 9,95 né Tá bom Ritmo também Tá excelente 99 Aceleração 98 Pique 99 Finalização Tá boa demais 99 Pós-ataque 99 Finalização 99 Forza de chute 99 Chute de longe 99 Volei 99 Pênalti 95 Passa aí Tá bom 91 Visão 93 Cruzamento 80 Cobrança de falta 87 Passa curto 99 Lançamento 85 Curva aí 99 Condução Tá boa 95 Agilidade 96 Equilíbrio 95 Reação 98 Controle de bola 96 Condução 93 Frieza 99 A defesa Tá mais ou menos Meio Mas o atacante Não é tão relevante Físico Tá bacana 98 Pulsão 96 Fôlego 96 Força 99 Combatividade 96 Característica Jogador consistente Chute colocado Derivador em velocidade Chute de trivela Então essa é a característica Aí do Holland Cartinha aí Muito bacana Aí Pra você poder Tá fazendo aí E aumentar mais O seu time aí Tá gente Então Vamos abrir aquele pacote Que veio com ele Que é o pacote variado Aí Vamos dar uma olhada Tinha um pacote variado Aqui que veio Então vamos abrir E ver o que que vem Aí Nesse momento Vamos dar uma olhada Esse é o pacote Ouro Prime Pequeno Vamos abrir ele 80 E garantido Aí Nesse pack Tá gente Vamos dar uma olhada Então É É Não veio só Veio O chuel Que dá pra gente utilizar Em outro DMA Tá gente Então Bacana Vamos guardar tudo aqui Tudo negociável Guarda tudo lá Que a gente utiliza Em outro DMA Pessoal É isso aí Muito obrigado Que Deus abençoe Até o próximo vídeo Estamos juntos Tchau 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 Tchau